O número de microempreendedores individuais registrados no país cresceu cerca de 3,6 milhões entre 2019 e 2021. Os dados são da pesquisa inédita, estatísticas dos cadastros de MEI, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Esse crescimento ocorreu inclusive durante a pandemia de covid-19, deixando o mercado de microempresas maior do que antes da crise sanitária. Em 2021, havia 13,2 milhões de MEIs, quando em 2019 eram 9,6 milhões. Os dados divulgados pelo IBGE, com base no Cadastro Central de Empresas e Organizações Ativas no Brasil, também revelam que 38% dos MEIs exercem atividade na própria moradia. E indicam que, apesar da abertura de novas empresas nos últimos anos, o setor continua enfrentando vários desafios para sobreviver, como dificuldade de acesso aos mercados e aos mecanismos de crédito e ainda pela receita reduzida.